Bom dia a todos. Hoje é com muito prazer que eu estou aqui atendendo a um convite de minha amiga Felizarda a estar participando da 4ª CEAPO e que eu aproveito aqui para benizar a Felizarda ao Campo Guanabi pela realização de mais este evento. Eu vou estar aqui com vocês falando um pouco sobre agrofloresta e agricultura orgânica. Então vou compartilhar aqui com vocês a minha tela da apresentação para que eu possa falar um pouco para vocês sobre esse tema. A agrofloresta e a agricultura orgânica. Será que ela tem alguma coisa em comum? O que você acha, agricultor? Então nós vamos discutir um pouco e eu vou trazer um pouco aqui do entendimento sobre esse assunto. Se a gente for por conceitos, então no conceito na íntegra da agrofloresta é a integração intencional de árvores e arbustos em sistemas de cultivo agrícolas e animais para criar benefícios ambientais, econômicos e sociais. Aí vem a similaridade com a agricultura orgânica, que são sistemas de produção comprometido com a saúde dos ecossistemas. e das pessoas, com base em processos ecológicos, biodiversidade e ciclos adaptados às condições locais. Então ambas elas estão interligadas. Mas isso não quer dizer que toda agrofloresta é agricultura orgânica. Porque tem muitos agricultores que fazem agrofloresta similar a um consórcio de cultivo, mas sem produzir na agrofloresta as devidas interações. Mas é uma agrofloresta porque tem a integração de cultivos arbóreos com animais ou com cultivos agrícolas. Então aí vem as linhas de trabalho da agrofloresta. Mas a agrofloresta que eu defendo, a agrofloresta que eu falo aqui para vocês, é a agrofloresta que promove as interações como na agricultura orgânica. Ela tem que ter as interações no sistema, interações no ambiente, interações na paisagem. E quando eu falo paisagem, é o todo. É o homem presente também nesse espaço. Então a agrofloresta que eu acredito é realmente a agrofloresta da agricultura orgânica. É a agrofloresta que tem interação da fauna, que tem interação da fauna desde que seja fauna animal, como a macrofauna do solo, que tem interação das pessoas com aquilo que ela cultiva, com aquilo que ela planta, que você promove a ciclagem no ambiente, a ciclagem de nutrientes dentro daquele sistema, que você vai ter interação da água, do clima, da biota, do solo, dos nutrientes. Tudo está interagindo. É a paisagem como um todo, todos eles interagindo. Então a agrofloresta, como na agricultura orgânica, a gente não tem regras, a gente não tem pacotes prontos como da agricultura convencional. A gente vai trabalhar com princípios. Então esses princípios que vão reger o sistema de trabalho seu, quer seja na agricultura orgânica ou na agrofloresta, que eu acredito. Então esses princípios são princípios ecológicos, princípios sociais, princípios econômicos, princípios biológicos e princípios etnoculturais. A gente não pode separar a tradição, a cultura, o costume. Então a gente não vai ter receita pronta. A gente sempre vai trabalhar com os princípios. Eu sou um agricultor e você é meu vizinho. Nós não vamos ser iguais. Nós podemos ter o mesmo princípio. Mas a minha agrofloresta, a sua, a minha agricultura, que eu faço ali ser orgânica e a sua, vai ter interações diferentes. Porque às vezes eu recebo muito vento, você não. Às vezes seu terreno é mais alagado, o meu não. Então qual é o princípio que eu vou trabalhar nessa condição? Então é nesse aspecto, nesses pontos que nós vamos trabalhar. Então a gente tem um princípio social. Então o princípio social, a gente trabalha a segurança alimentar, a gente vai trabalhar a renda da família, a saúde da família, a qualidade de vida, a condição de trabalho, quais são as condições de trabalho que dá. E tudo isso vai ter um efeito na vida do agricultor. Quando eu fiz uma consultoria no Pará, lá na Amazônia, fazendo uma análise de algumas agroflorestas implantadas na região do Xingu, eu ouvi de algumas mulheres lá e alguns agricultores que uma das coisas que eles estavam gostando de trabalhar com a agrofloresta, porque era recente na vida deles, porque eles só trabalhavam com cultura de subsistência e com gado. Então foi implantada a agrofloresta com cacau para eles. Então uma das coisas que eles estavam gostando de trabalhar, e alguns me falaram, que é que eles estavam trabalhando na sombra. Então em plena Amazônia, eu ouvi de alguns agricultores que agora eles estavam muito satisfeitos de trabalhar com a agrofloresta, porque tinha sombra, né? Então esses são os princípios sociais que no cultivo você tem que zelar. Aí vem os princípios ecológicos, né? Então quais são esses princípios ecológicos? Então vocês veem nessas duas imagens aí, que está muito claro a interação do ambiente, né? A manutenção da diversidade biológica, né? Você vê aí que você está com a radiação solar de forma controlada, você tem uma temperatura que não tem tanta variação de amplitude, também por causa do microclima que faz aí, a umidade, o vento, e consequentemente isso aí vai melhorar as condições físicas, químicas, as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Então observe que essa foto de baixo, esse morro aí, é um parque, é uma reserva, e nessa região aí que é do pontal do Paranapanema, as agroflorestas foram implantadas para formarem corredores ecológicos dos animais. Então ela tem muitas funções, que a gente chamaria como funções ecológicas. Aí vem as funções econômicas, os princípios econômicos, né? Então vocês estão vendo o gráfico aí de uma agrofloresta, que é um trabalho de André Bícolos, em que ele faz uma análise da agrofloresta aí ao longo dos anos. Então a gente observa isso aí, e pela experiência que eu tenho de implantação de agrofloresta com muitos agricultores, em várias regiões, o que a gente observa é isso. Você tem um investimento no primeiro ano, mas mesmo no primeiro ano, ela já pode lhe trazer um retorno com os cultivos anuais. E nós vamos ver lá na frente, como é essa dinâmica para você fazer. Então nessa agrofloresta aí, a partir do terceiro, do segundo ano, a receita que ela dá já é suficiente para fazer a manutenção e ainda sobrar por agricultor, ficar uma renda por agricultor. Então nesses princípios econômicos, ela tem que oferecer, e geralmente eu ainda não ouvi uma agrofloresta que dê prejuízo. Eu não ouvi nenhum agricultor falando que a agrofloresta dele teve prejuízo, que ele se arrependeu. Pelo contrário, todos eles falam da melhor rentabilidade que eles passaram a ter. E às vezes aquele cultivo principal aqui na nossa região do cacau, eu sempre dizia a eles, o cacau vai ser a poupança. E eu ouvi de muitos, bem que você falou, com cacau eu fiz minha barcaça, com cacau eu melhorei minha casa, com cacau eu comprei uma moto, com cacau eu comprei um carro. Porque os outros produtos da agrofloresta ajudavam eles na manutenção do dia a dia. Então esse é um dos princípios que a gente tem que fazer com que ela funcione na agrofloresta. Então com isso, você reduz custos de investimento, porque você está ali naquele mesmo espaço, quitando vários cultivos que estão ali trazendo receita. Você reduz os custos de perda de produção. Você tem comercialização em várias épocas do ano. Então trazendo aqui para a minha região, que é onde eu trabalhei mais, o cacau tinha paradeiros. Então tinha período que o agricultor não tem renda nenhuma. Se ele está no sistema de agrofloresta, nesse período do cacau, ele pode estar tendo fruta, ele pode estar tendo algumas verduras. Depende do modelo que ele montou da agrofloresta, nós vamos ver lá adiante. E você tem uma flexibilização da mão de obra, que hoje a mão de obra é um fator muito significativo no campo. Todos vocês sabem, principalmente a agricultura familiar, quanto é difícil a mão de obra. E o quanto a gente tem que fazer para poder a gente otimizar o uso da mão de obra na nossa propriedade. E aí vem os princípios biológicos, a biologia da espécie, o arranjo espacial, com que distância eu vou colocar cada espécie aqui dentro. Porque senão, ela vai formar uma grande floresta depois, e você não vai ter produto para vender. Porque sombre ou demais não tem. Então, esse princípio biológico, para você manter esse equilíbrio, fazer com que ocorra a ciclagem de nutrientes aí dentro do sistema, e de acordo com a biologia da espécie. Não adianta eu querer trazer, pegar uma espécie aqui, de um clima úmido, que é esse aqui na região que eu moro, aqui na região do sul da Bahia, e tentar levar para Caatinga. Não vai se adaptar, eu tenho que respeitar. Então, qual vão ser as espécies que eu vou trabalhar aqui na Caatinga? Vou trabalhar no Cerrado. Então, eu tenho que também ver essa biologia das espécies. Então, está nesses princípios. E aí vem os princípios etnoculturais, que é a tradição cultural, o saber local. Então, qual é o saber desse agricultor? Vamos trazer esse saber dele aí e vamos trabalhar junto montando essa agrofloresta. Eu não posso, porque eu sou um técnico, eu sou um especialista, desprezar tudo isso de forma nenhuma. Eu tenho que trazer ele para dentro. Eu tenho que sentar com ele e discutir com ele o que é que ele quer, como é que ele pensa, como é que ele sempre cultivou. E aí, o que é que eu posso trazer dentro daquele conhecimento técnico que eu tenho? Melhoria para isso aí. Então, esses princípios etnoculturais. Eu não vou desprezar tudo o que você sabe. Eu vou pegar o que você sabe e nós vamos trabalhar juntos em cima para ser o melhor para você, como agricultor. Então, esses são os princípios. Aí vem a classificação. Então, a gente tem uma classificação, os sistemas agroflorestais, ele tem classificação, de acordo com os componentes que fazem parte dele, silvio agrícola, silvio pastoril, agro silvio pastoril, de acordo com os componentes, se vai ser um sistema contínuo, se vai ser um sistema zonal, se vai ser sistemas complementares que um vai complementando o outro, de acordo com o tempo, eu vou plantar tudo de vez, eu vou plantar sequencialmente. Então, qual é a intenção que eu estou fazendo no SAF? É para proteger uma nascente? É para eu ter receita? Ou é para as duas coisas? Então, a natureza socioeconômica. Então, eu quero um sistema que ele me dê segurança alimentar, eu quero um sistema que ele me dê segurança alimentar, e que também eu vendo o excedente para ter uma produção comercial, ou eu quero ter um sistema só para a produção comercial. E também aí eu vou ter SAFs, porque essa também é a grande vantagem do SAF. Eu posso estar na região seca, posso estar na região úmida, eu posso estar na região fria, eu posso estar na região quente, eu vou ter um modelo de SAF adaptado dele. Se eu estou respeitando aqueles princípios. Por isso que eu falo, a gente não vai ter receita pronta, a gente vai ter princípios. E esses princípios que devem ser respeitados. Então, aí a gente tem aqui, o sistema silvia agrícola, nesse sistema, eu vou ter árvores em consorciação com cultivos perenes ou anuais. Eu vou ter o sistema silvipastoril, que eu vou ter animais com o cultivo de árvores. E vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo o cursor, em que eu vou ter galinha com SAF. Por que não? Por que eu não vou pegar aquela área de SAF minha, fazer uma cerca, e eu vi com um agricultor aqui, uma cerca super interessante, feita com a maniva da mandioca. Ele sai entrelaçando ela num arame fino e forma uma cerca. Essa maniva, ele enfia no solo e ela enraiza ali só o suficiente para ela não secar. Aquela folha que sai em cima, ele quebra. Um dia depois, ele dá o animal. E ele vai criando a galinha. Na hora que a galinha bate bem aquele solo ali, ele faz outro cercado. Ele já tem outro cercado pronto na área dele do SAF e joga ela ali dentro. Vai, né? Para vocês aí da Caatinga, do Cerrado, então você tem aí da Caatinga a criação de bode, né? Aí, inclusive, tem uma imagem dessa. Então, a gente pode associar a criação de porco, como esse porco tradicional aí em Portugal e da Espanha, que tem essa tradição aí do porco preto, né? É caríssimo, também criado sobre a sombra de algumas árvores. Eu também vi na Cosca esse sistema com a criação do porco coça, que aí dá um produto diferenciado, que eles se alimentam só com aquela castanha ali. Então, ele dá um produto diferenciado e todos aqueles derivados do porco, eles têm um valor agregado pela condição que ele é produzido. Então, esse é o sistema silvopastoril. Aí, você tem o agro silvopastoril, que você vem com cultivo agrícola, com cultivos anuais, enquanto o sistema vai as árvores se envolvendo e depois você vem colocando o gado. Então, é um sistema que vai misturando aí. Então, quanto eu disse com a distribuição dos componentes, eu vou ter um sistema contínuo, como esse é bem comum das áreas de cacau, sistemas complementares, que eu tenho uma parte ali com o pacho, lá de onde vem a árvore, você tem sistemas zonais, né? E você tem sistema misto, muito comum aí nos quintais agroflorestais. Escalonamento temporal, eu posso ir plantando um cultivo a cada vez, assim, eu posso ir plantando simultaneamente. Então, nessa imagem aqui, vocês estão vendo aqui os citros, estão vendo mangas, estão vendo a banana, mas enquanto esse sistema não fecha, eu vou estar cultivando aí melancia, eu vou estar cultivando abóbora, eu vou estar cultivando amendoim. Esse sistema, inclusive, foi implantado lá no extremo sul da Bahia e foi muito interessante, uns solos super arenosos e o reflexo do, vamos dizer assim, o SAF, depois de alguns anos, produziu uma melhoria muito, muito grande nesse solo. Elevou muito taxa de matéria orgânica. Foi um trabalho muito interessante. E aí vem no escalonamento temporal, isso é muito comum na região do Centro-Oeste, né? Você colocou aí o arroz e eucalipto, depois o soja eucalipto, depois vem a braquiária e eucalipto, depois a pecuária e o eucalipto. E depois você pode aí continuar nesse sistema. O eucalipto você pode, daqui a uns dias você vai, pode usar a madeira, vender e replantar aí novamente, faz novo o sistema de novo. Então, o sistema sequencial. A natureza socioeconômica, então você vai ter aí autoconsumo, produção comercial, intermediário, que eu tenho as duas coisas, é muito comum na agricultura famílica, você ter esse sistema assim, intermediário, que você vai ter ali autoconsumo e você também vai ter produção comercial. Você pode ter também um sistema aí, produtivo, protetivo, misto. Então, vocês estão vendo essa imagem aí com o jacaré, é na região de Serra, no Espírito Santo. Esse agricultor, ele tem sistemas agroflorestais, mas ele também tem uma pousada. Então, o que é que ele fez? Ele fez os sistemas agroflorestais em volta das lagoas, que ele tem uma criação de jacarés. Então, é um sistema protetivo ali para as lagoas e ao mesmo tempo produtivo. Por quê? Porque ele tem uma criação de jacaré autorizada e ao mesmo tempo também, essa criação vem para o turismo que tem ali. Ele tem chalés na propriedade deles, porque ele também tem a autorização de criação de pacas, ele cria, e ele usa o sistema agroflorestais para esse sistema de proteção e produção indiretamente, porque tudo que é produzido no sistema é para consumo dos turistas ou dos animais que ele cria ali com autorização devida. Então, você tem também o sistema misto que pode muito bem dar, principalmente, a segurança. E aí, quanto à zona agrícola, então, como eu disse a vocês, não importa se eu estou na região quente, se eu estou na região seca, se eu estou na região intermediária, estou na região de clima temperado, né? Então, todos eles eu posso ter agroflorestas adaptadas àquela região, desde que a gente obedeça os princípios. Por isso que eu lhe disse, nós não vamos ter receitas prontas como na agricultura orgânica, nós vamos ter sempre trabalhar esses princípios, né? E aí, qual é o papel desse sistema agroflorestal? Qual é o papel dele? Olha que safra maravilhoso, isso aí foi implantado aí no Baixo Sul, um trabalho fantástico, né? E porque lá a gente plantou, estava testando, cinco modelos de safra, com diversas conceitos, como o cacau, o produto principal, 40% de cacau, 60% de cacau, 70%, 80%, e a gente está fazendo esse experimento, fazendo a observação aí. São safras biodiversas, com bastante frutas, até o início do fechamento dele, o agricultor está produzindo aí culturas como banana, como algumas outras culturas anuais, abacaxi e outras coisas. Então, qual é o papel? Mas vamos voltar aqui, o papel do safra. O papel do safra, ciclo de nutrientes nos sistemas, disponibilidade, a gente vai usar muitas leguminosas, com isso elas são plantas fixadoras de nitrogênio, controle da erosão, esse safra mesmo da figura, é uma área muito inclinada, então você vê que o safra vai obedecer uma curva de nível, e aí faz realmente um controle da erosão, estratificação do sistema, nós vamos ver lá adiante como é essa estratificação, rotulagem de microclima, manejo da biodiversidade, vocês vão ver que aumenta a biodiversidade, principalmente da fauna no local, e que isso é muito bom. E também você começa a ver, às vezes se você tinha uma área de páscoa muito rápido, de raposa, você vai começar a ver na hora que o seu solo melhorar, uma biodiversidade maior ali de espécies, que isso está indicando que o seu solo está melhorando. Estabilidade ecológica, manejo de problemas fitossanitários, eu ainda não vi agricultores reclamando, aqueles que têm um safra bem conduzido, respeitando aqueles princípios, reclamando de praga ou de doenças, são muito poucos. Complementariedade na produção, então a gente deixa de ter um monocultivo, os ovos todos não aceitam, mas a gente tem um policultivo, cada um me dá um pouco. Então, quem está na região do cacau, que sabe que a questão da vassoura é de bruxa, então a gente sabe como é importante a gente ter essa diversificação de cultivo, porque nós vivemos na pele essa realidade. E segurança alimentar, renda familiar, saúde, qualidade de vida. Então, nesse papel da agrofloresta é super importante, então vejam aí, essa é a mesma área, 2012, 2017. Então, em cinco anos, veja como mudou essa área, veja a diferença dela. Então, vocês podem observar que é uma área bastante inclinada. Então, esse é um papel da agrofloresta. Aí está dentro de todos aqueles princípios. Então, nessa caracterização dos processos, a agrofloresta ela vai te dar produtividade, ela pode te dar eficiência, ela vai te dar variabilidade. E aí, quando a gente fala de ciclagem de nutrientes, esse ciclo que está aí dentro, esses três critérios são muito importantes. Então, o que é que eu tiro da água floresta durante o tempo? Qual é a eficiência? O que é que entra e o que é que sai? Então, se eu tenho aí uma produção de banana, uma produção de cacau, o que é que eu tiro? Eu tiro caixa de banana, eu tiro as amêndoas de cacau, então eu vou ter que repor esse nutriente, mas a gente vai ver lá adiante também. Essa é uma caracterização de processo que acontece. E aí vem a montagem do SAF. Então, é muito importante saber essa montagem. O que é que o agricultor quer? Geralmente, a gente tem aqui uma série de perguntas que a gente senta com o agricultor, com a família, porque, às vezes, é importante envolver toda a família. E a gente faz essas perguntas-chave, a gente vai fazendo essas perguntas-chave, e de acordo com essas perguntas-chave, a gente vai montando para ele essa estratégia de que forma ele quer o SAF e que atenda bem aquele agricultor. Aí, mais uma vez, eu volto. Nós não vamos ter receita, nós vamos ter princípio, porque cada agricultor é um agricultor mesmo nessa região, na mesma região, nas mesmas condições de clima. cada um é um e é único. Então, nessa montagem, eu tenho que ter, saber, aqui é um estágio inicial do SAF, estágio intermediário e estágio final. Então, se eu não souber fazer, daqui adiante, vai que isso vai estar uma floresta tão fechada que eu não consigo entrar. Aqui embaixo, vai ter tanta raiz, uma com a outra, que eu não vou conseguir ter, as árvores vão começar a competir, as plantas vão começar a competir. Então, essa montagem do SAF, para mim, é a grande questão do SAF. Porque eu vou ter aqui no SAF vários extratos. Eu vou ter um extrato rasteiro, eu vou ter um extrato baixo, eu vou ter um extrato médio, eu vou ter um extrato alto, eu vou ter um extrato emergente, que é aquele extrato mais alto. Então, eu vou ter todos esses extratos. Então, quantas plantas eu vou botar no hectare? Qual é o espaço que eu vou dar para cada uma delas? Para que elas não estejam competindo por luz, competindo por nutrientes, e ela comece essa competição e não produza nada. Então, essa é a grande questão, a espacialização do SAF, as espécies que eu vou utilizar, e a densidade de plantas por hectare que eu vou colocar. Então, esse aí é o que você, agricultor, você estudante, você profissional, mas tem que prestar atenção, porque é aí que está o X da questão do SAF. Porque aquela plantinha pequenininha, ela cresce, e ela pode se tornar uma árvore muito grande. E, de repente, você montar um SAF que dá 10 horas da manhã, está todo escuro, muito fechado, e você não vai ter nada ali. Aí, você tem aí, em cada fase dessa do SAF, você vai ter cultivos. então, você pode ter, meu objetivo, vou dar um exemplo aqui da nossa região, meu objetivo é ter cacau com frutas em cima. Mas, enquanto esse cacau não sobe, eu vou estar cultivando aqui quiabo, abóbora, eu vou, logo depois, eu vou ter, eu já jogo aqui a banana, né, aí aqui também eu vou ter uma, nesse caso aqui, esse agricultor colocou uma pupunha, mas eu poderia colocar também um açaí, que depois o açaí, ele vai ficar. A pupunha não, só se for na bordadura que ela precisaria de sol. Aí, vamos levar aí para o cerrado, aí para a caatinga, né, então, quais são as plantas que eu vou adaptar, porque eu vou passar por todos esses estágios, até chegar lá adiante. Então, quais espécies eu vou trabalhar. Então, de que forma eu vou trabalhar, lembrando que um dia ela vai chegar aqui, ela vai ficar fechado, né, então, eu tenho que saber trabalhar bem essa espacialização, e a quantidade. E dentro desse SAF, na hora que a gente estiver ali fazendo as escolhas das espécies, fazendo tudo isso, nós temos que lembrar que há uma relação entre as árvores, o cultivo agrícola, ou quer seja, os animais, há uma relação entre eles. Essa relação, ela pode ser complementar, ela pode ser competitiva, e ela pode ser suplementar. O que é uma relação complementar? é que o incremento de uma produção de uma espécie resulta em que o correspondente incrementa a produção de outra. Por que você planta o milho e o feijão? Você sabe que é uma interação entre eles, e um ajuda o outro. Por que a gente coloca uma planta leguminosa, né, um exemplo aqui da glicídia, num plantio nosso? Porque eu vou começar a podar aquela glicídia, ela vai formar biomassa, e ela também é uma leguminosa, né, então ela vai fazer benefício para aquela planta que está do lado dela. Uma relação competitiva, o incremento da produção de uma espécie resulta no decréscimo de outra, ou seja, elas estão competindo entre si. Se elas estão competindo entre si, cada uma vai tirar para ela o máximo ali, eu tenho que ter plantas ali junto dela que façam essa relação complementar. E aí tem a relação suplementar. É, às vezes, uma espécie que está ali e que para ela tanto faz que a gente esteja em volta dela. Ela vai estar ali porque ela não altera a vida dela e nem da outra. Então, toda espécie que você coloca no SAF, espécie vegetal ou animal, elas vão ter essa relação. Então, é importante a gente estar analisando essas relações quando a gente está construindo, desenhando esse sistema. Então, aí, a gente geralmente trabalha com algumas tabelas, esse é um exemplo, por exemplo, eu vou colocar aqui abacate, eu tenho açoita cavalo, uma espécie agora, ameixa, angico, banana, elas são plantas, e meu cultivo principal nesse caso aqui era o café. Então, essas plantas são companheiras do café, aqui, no caso, o angico, aí ele vai competir com a raiz do café. Eles produzem biomassa, então, qual dessas aqui vai produzir biomassa? o açoita cavalo. Vai ser uma espécie que vai produzir biomassa. Então, aí, é nessa forma aí que a gente vai montando. E aí, depois, que uso eu vou ter dela? Eu vou ter uso de madeira, eu vou ter uso de fruta, eu vou ter uso medicinal, né? Ah, por exemplo, aqui no cacau, eu vou colocar em cima do cacau, eu vou colocar o genipapo, eu vou... Qual é a vontade do genipapo? E da cajá para o cacau. Então, na época mais fria e úmida aqui, que a gente tem um problema da doença da podridão parda, eles perdem folha, ou seja, ele deixa entrar maior luminosidade no sistema. Então, isso evita que a gente tenha tanto problema com a podridão parda nesse período. Então, é importante a gente pegar essas características de cada um na hora que a gente decidir, nós vamos plantar o quê? Plantar glaviola, acerola, ah, mas elas estão competindo. O que é que a gente vai trazer para poder ser aquela planta complementar? Então, é importante a gente fazer isso aí. Então, nessa montagem do SAF, por exemplo, eu botei só um exemplo de uma parte, né? Qual o desejo da família do agricultor, da agricultora? O foco do SAF é voltado mais para quê? Para a conservação, para a instauração, é segurança, soberania alimentar e nutricional, é retorno econômico, é uma combinação de tudo isso aí. Qual é a vocação das pessoas? Aí vem as questões etnoculturais que vão trabalhar com o SAF. Que espécies elas gostariam de produzir? Então, esse é só um exemplo de perguntas que a gente vai fazendo, sentado numa roda com a família, com quem vai produzir. Ah, você é um produtor grande? Eu vou fazer essas mesmas perguntas também. Claro que direcionado de uma outra forma, mas eu também tenho a entender o que é que você quer na hora de montar o SAF. Aí vem a montagem da agrofloresta, né? Então, você tem aqui um exemplo, esse é um trabalho de André e ele que lá no Distrito Federal, então você vê aqui, aqui é um SAF de uma região bastante seca, então você tem o uso da palma, aqui é um SAF de um agricultor que ele quer continuar cultivando, ter sempre os cultivos anuais, então a gente tem uma faixa aqui, essas plantas elas vão crescer, mas nunca elas vão fechar totalmente essa faixa aqui dos cultivos anuais, das hortaliças e de outros produtos desses que esse agricultor continua querendo plantar. Então, aí tem um desenho do SAF, por sinal eu fiz até uma ficha agroecológica com alguns modelos de desenho de SAF biodiversos, eu vou passar depois para a filha visada, quem tiver interesse, então aqui, por exemplo, esse, eu fiz uma fileira de espécie arbórea que eu posso usar nas bordaduras desse SAF ou eu posso depois de cada, vamos dizer, de cada 30 metros eu começar a repetir esse quadro. Então, essas espécies aqui, por que eu plantei ela em fila e em linha? Porque a gente precisa de madeira e todo agricultor tem que ter uma reserva energética na propriedade, ele usa madeira para lenha, ele vai usar madeira para consertar um curral, ele vai usar madeira para consertar a casa dele ou ampliar a casa dele para fazer um móvel, o que ele quer. Então, por que eu não vou plantar? Então, o certo, inclusive, se você vai explorar a madeira, faça uma linha dela ou duas linhas, porque na hora que você derrubar, você vai derrubar ela ali na linha, ela não vai cair nas outras espécies do seu SAF e prejudicar. Então, se você vai explorar, você coloca aqui. Ah, que madeira eu vou plantar? Eu vou plantar madeira nativa ou exótica, dependendo da minha escolha que seja permitido. e aí vem toda aquela legislação que se eu for utilizar a madeira, mas isso seria um outro trabalho, explicação para vocês, que madeira usar, como usar e quais são os passos que eu tenho que seguir para que amanhã ou depois eu possa utilizar essa madeira. Aí você pode trabalhar aqui uma faixa de espécies anuais intercaladas, com espécies adubadoras. Aí depois você vem uma faixa aqui de espécies frutíferas, pode ser a banana, o açaí, o mamão, pode ser qualquer outra espécie aí da região de vocês também. E aí aqui eu fiz uma fila tripla com espécies arbóreas com frutíferas. Ah, eu quero goiaba, eu quero caju, eu quero graviola, eu quero acerola, mas vocês vejam que eu também misturo aqui dois tipos de espécies ou três, né? Aí você vai escolher para também haver uma diversidade. Como posso também fazer toda de graviola, toda de acerola ou misturar graviola e acerola ou alguma outra espécie que eu queira. E aí de novo eu venho com mais uma espécie frutíferas aqui e aí venho de novo com espécies anuais intercaladas, aí de novo vem a linha com alguma espécie arbórea exótico nativa e aí você vai montando o seu sapo. Esse é apenas um exemplo, gente. Dentro disso aqui você pode trabalhar de tantas formas. Ah, eu posso plantar tudo misturado? Pode, isso é uma vontade sua. Desde que você obedeça aqueles princípios, né? Então isso é uma vontade sua. Por isso que eu digo não temos receita, né? Aqui esse modelo que eu estava falando de você ter uma faixa para cultivo anual. e você que faz cultivos anuais você vai observar que você cultivar ele aqui entre faixas de agrofloresta principalmente em regiões mais secas você vai ver que eles não vão sentir tanto a falta de água porque isso aqui cria um microclima que aí diminui a incidência de vento ou de sol e o vento você sabe que o vento tira muito mais água do solo às vezes do que simplesmente o solo Então ele tira muito mais água do solo Então essa aí é só um exemplo e condições Aqui uma outra coisa em regiões secas por exemplo você tem aqui deixa eu tirar aqui o meu retratinho para cima Então você pode fazer isso aqui Ele vai acumular água aqui Ele vai acumular umidade e vai lhe ajudar em uma região mais seca Então se você tiver declividade a mesma forma Então você cava um pouco aqui porque isso aqui vai acumular umidade E aí você tem aqui o sisal é uma planta que vai ajudar também nesse acúmulo aí de umidade Aí qual espécie eu vou escolher Então eu tenho espécies anuais eu tenho espécies arbóreas e frutíferas e tenho espécies adubadoras Tanto essas adubadoras podem ser leguminosas anuais como leguminosas arbóreas você vai colocar ali você vai colocar ali no sistema a função dela ali é biomassa Se eu estou na região que eu tenho pouca produção de biomassa meu sistema tem que ter muita biomassa Por exemplo nessa região aqui você pode usar a banana para fazer isso Ah, mas aqui a banana eu só tenho se eu tiver irrigação Então qual o cultivo que eu posso colocar aí que eu não tenho irrigação Vai ser com a palma? Eu não sei Nós vamos sentar Por isso que hoje a gente vai sentar com o agricultor e ver com ele Então na proposta se eu tenho aqui uma área que é hortícola dentro do safra Então, por exemplo aí eu vou ter a crotalária para adubação verde colhida 45 dias Ela é emergente ocupa apenas 20% do seu extrato é benéfico a extratos inferiores Entre elas ali eu já posso ir plantando ali o alface aos 30 dias quando são colhidos rabanete rúculo alface ainda está longe de ter se desenvolvido plenamente Então entre as linhas de alface eu posso colocar ali o rabanete a rúcula que eu vou colher ele bem antes que o alface quando o alface fecha elas já estão saindo Então são essas coisas Eu dei um exemplo simples aí da hortaliça Mas isso vai acontecer com todo o sistema do safra Nós vamos ter as plantas ali elas se complementando elas se ajudando mutuamente uma com a outra Aí um outro desenho está vendo fruta citros manga uma palmácia goiaba então com linhas e a espécie arbórea nativa ela vai estar espalhada aqui no sistema porque o plantio dela aqui não foi interesse comercial da madeira até porque imagina depois se eu derrubar essa planta aqui eu posso prejudicar essa linha de citros que está aqui ou a de manga que está aqui por isso que eu digo se você vai plantar a madeira para você explorar comercialmente faça ela como uma linha adiante e aí é também um outro modelo está vendo nativas as nativas como estão intercaladas aqui no meio porque não é aí aqui eu coloquei a pupunha é uma planta que precisa de sol mas eu posso usar ela aqui na bordadura porque eu tenho muito vento desse lado então eu vou colocar ela aqui como eu poderia usar aí em outra região aqui eu posso usar a pupunha em outra região eu posso usar a banana ou alguma outra espécie que você tem aí a gente tem que sentar e ver o que é a espécie que tem o que é que eu quero produzir e aí eu vou montando então aqui eu trabalhei com a seringueira com cacau banana com poaçu então eu vou montando aí esse sapo então como vocês estão vendo eu mostrei alguns modelos a gente não tem regras então aí agora vem o manejo da agrofloresta então esse manejo é muito importante muita gente nas nossas regiões aqui não gosta da glicídia porque disseram a ela planta a glicídia e não ensinaram ela a manejar virou uma árvore virou um problema ali dentro e às vezes ela está até com pouca fertilidade no solo mas não está manejando a glicídia e está ali às vezes uma fonte de adubo então é a poda e outra coisa poda das espécies toda espécie tem que ser podada gente árvore a gente tem que podar columela lá no século 4 já dizia que aquela árvore que a gente poda é que dá frutos então ele era um pensador lá no século 4 então ele já dizia isso então a gente tem que podar podar a espécie porque a espécie exige uma poda e podar aquelas espécies que nós colocamos para fornecer biomassa então o manejo também das leguminosas ali vai ser muito importante se eu tirei uma mandioca daquela faixa ali mandioca puxa muito o solo é importante eu trabalhar ali com a leguminosa e outra coisa o coquetel de leguminosas que a gente vai fazer cada leguminosa tem um tipo de raiz então se eu tenho compactação no solo eu vou trabalhar com que leguminosa vou trabalhar com guandu guandu tem uma raiz pivotante que me ajuda ali a descompactar aquele solo ah eu tenho pouca matéria orgânica aqui nas primeiras 40 centímetros camada eu preciso de mais matéria orgânica eu preciso estruturar melhor esse solo eu vou trabalhar com feijão de porco eu vou trabalhar com com a corotalária eu vou trabalhar então a gente vai fazendo esse jogo aí com as leguminosas outra coisa muitos agricultores respeito eu respeito também as fases da lua quando eu trabalhava aqui no AONG a gente chegou a fazer um calendário anual com as fases da lua e orientando as podas orientando o colheito orientando o plantio de acordo com a fase da lua a ciência está mostrando aí então se você tem aqui na lua a lua nova a seiva desce e se concentra nas raízes na lua crescente aqui é o que chama do escuro na lua crescente a seiva se concentra no caule e nos galhos na lua cheia a seiva sobe para a copa então você vê que a madeira aqui está cheia de água por isso que a gente não deve cortar madeira para uso e para uso de lua cheia no claro porque a madeira está com muita água na hora que você corta e que ela seca ela fica com muito espaço vazio dentro com isso ela fica mais mole para ser atacada por cupins e outras pragas por isso que madeira a gente tem que cortar quando não tem seiva então não achem que a lua é história da carochinha não gente ela ela realmente ela funciona então pegue a agricultura biodinâmica tem as tabelas aí para a gente usar trabalhar com a lua use eu não desprezo não e aí vem no manejo a fertilização é muito importante eu trouxe esse estudo aí de Correia Neto em que ele mostra que ao longo de quatro anos esse aqui é só o fósforo veja a evolução do fósforo nesse sistema então ele fez aqui para atingir esses valores utilizou aproximadamente 100 gramas por metro quadrado de adubo orgânico fosfatado nos canteiros se fosse na agricultura convencional ele teria que fazer 600 gramas de super simples todo ano aqui não por quê? porque o sistema fez a ciclagem né mas a gente aprofundar nisso é uma outra aula mas vocês veem aí a posição do da agrofloresta né então você tem aqui às vezes em uma região seca é muito comum a gente fazer um plantio aqui bastante com alta densidade de espécie que uma das coisas que ele vai fazer aqui é fazer essas linhas de proteção com o vento né a incidência do sol e ao mesmo tempo o fornecimento aqui de biomassa para os outros canteiros as outras linhas suas de plantio né então gente era isso que eu gostaria de falar para vocês espero que eu tenha mostrado a vocês um pouco aí da importância da gente ter sistemas agroflorestais e ainda mais sistemas agroflorestais orgânicos que é o que eu acredito que é o que eu acho que realmente leva à sustentabilidade da propriedade e a sustentabilidade do agricultor a sustentabilidade como um todo mais uma vez muito obrigada parabéns feliz por todo esse trabalho e tchau pra vocês e tchau